O desemprego foi a tónica dominante da mensagem de Natal do Bispo da Guarda. Dom Manuel Felício mostrou-se apreensivo relativamente à falta de emprego na região. Preocupa-nos que seja alto e encrescendo o número de pessoas que estão fora do trabalho. Isto porque o trabalho, mais do que um meio de produção material, é o lugar por excelência da realização de cada pessoa e da sua integração na vida da sociedade. Dom Manuel Felício aproveitou ainda para apontar algumas das causas da situação atual. Temos de denunciar a falsidade do princípio, para muitos indiscutível, de que o bem-estar das pessoas coincide com o elevado consumo de bens materiais. Há ainda muita falta de sentido de responsabilidade relativamente ao uso de recursos materiais que se têm e mesmo que se não têm. O que está a provocar níveis desastrosos de endividamento das pessoas, das famílias e mesmo do país. No final da habitual mensagem de Natal, o Bispo da Guarda fez votos para que os desempregados do distrito estejam a trabalhar por alturas da consoada de 2011. Que todos os desempregados ou sem trabalho, sem acesso ao trabalho, que nós temos nesta cidade da guarda, nas nossas terras, na nossa diocese, no Natal de 2011 estejam a trabalhar. Fica aqui este meu sonho, que eu espero que se cumpra ao longo destes 12 meses e cumprindo-se, este será um empurrão decisivo para o relançamento da nossa vida social nos caminhos do desenvolvimento do futuro, que é o que nós precisamos. Na mensagem de Natal, Dom Manuel Felício fez ainda o apelo final à caridade de todos os cristãos portugueses.